Vê se dá pra fazer um campeonato gay de sinuca Tá, organiza Pô, tá aí, bota, conversa com ele, vê se é possível Mas você vai se dedicar? Mas eu tô ligando, tá dando pau aqui, ó Os caras pegam pilha, são bravos, não Não, 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 não Aqui, 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 aqui Eu já, eu já Léo Oi Opa Tá bom, monstro? Beleza Joacim, como é que tá? Tudo bom Ô, Léo, tá organizando ainda a sinuca, é? A gente tá funcionando agora sexta e domingo a noite Tá, deixa eu lhe falar Porque eu quero organizar uma coisa mais pra fuleiragem Mas eu tô com uma verbinha aí, queria ver se você organiza pra gente, pode ser? Sim Tá bom Ô, macho, lhe falar uma coisa, olha seu menino E... no sábado que vem, dá pra fazer feijada aí, dá? Dá, são quantas pessoas Pisserico Vai eu, Márcio Vito Clebinho do Totó Reginaldo Leme E Fabricio Alô, Riquelme Todo mundo da banda Xaxé Moá Pode ser? Quantas pessoas não Doze Alô, Léo Doze Pode sim Tá Deixa eu te falar uma coisa, macho Mas é... como é que você cobra pro cabeça aí, pro pessoa? Sábado Sábado a gente tem feijoada lá no seu sucesso Aí cê falou, minha língua Vou lhe pegar e vou fazer então tudo pra organizar Mas escute uma coisa Se eu tivesse... 50 reais pro pessoal, pode ser? Pode, tranquilo Então vai dar, faça a conta Doze Vezes cinquenta dá quanto? Seiscentos? É, exatamente Tá, cê faz quinhentos e cinquenta Oi? Tudo bom? Cê faz quinhentos e cinquenta Dá, dá pra fazer A parte da comida, né? É, agora deixa eu te explicar uma coisa, homem Quem eu tô chamando? Você conhece Vanderlei, cabeleireiro? Não, conheço não Tá, Eberlei me ligou E me disse Para fazer com o senhor Porque aí não tem esse problema de preconceito E vai um pessoal reservado Um deles é filho de deputado Moacir Camarô, a mãe, sai quem é? Sei, sei Pronto Eu queria saber se tem problema Porque eu sei que o senhor não tem nenhum preconceito com a chibata E os cara querem se comer inteiro Para jogar sinuca E se isso tiver problema Me fale agora ou fique quieto, homem Eita Fala, meu irmão Carioca, beleza? Beleza Deixa eu falar uma parada pra tu Os neguinhos são foda aqui O Edu que me passou seu telefone, filha da puta Tá todo mundo na trincheira nessa porra Vamos estourar a boca da botija E fazer uma festa até quatro horas da manhã Eu vou é rasgar a linguiça, filha da puta Como é que você tá? Beleza Deixa eu te falar uma parada Aquela porra daquele carregamento Foi tu que mandou? Os neguinhos tá foda Rapaz, eu acho que tu ligou pra pessoa errada Não venha falar Porque agora eu voltei São tudo uma personalidade O Criança Esperança vai ajudar, Léo? Muita gente que tá precisando Obrigado Não tem sentido Por favor, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti